Abertura 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 O povo São Tal fila Ledear Se vem Amado Senhor Os que Servirem Ao Senhor Com glória Aparecerão No reino Eterno De amor Como o sol Eles Resplandecerão Não Tardarão Não Tardarão Enfim O Seu Teu O O O O Por O O Tal Veja Se O Teu Amado Senhor Quem tem ouvidos para ouvir A fim do Espírito de Deus Que está na luz de Deus por vir Preparando aos santos da voção Não para, não para Em mim, meu Senhor é reinar Por como eu estou, pode eu lembrar Virei a nação Glória a Deus 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 Obrigado.